Hahahaha Tinha dois cachorros virados no cão enquanto já estou Eu já amei caro Tinha dois cachorros que ele chegava pra mim Ficava sentado assim debaixo do pé de pau Ele caia no mundo ai Quando pensava que não Tava só tal tal Caça Quando pensava que não Barrinho ai O cachorro Barrinho o chão assim Um tatu Vai querer? Quero Ai na partada Aí depois dizia um peba Só não está muito gordo Traga que não escapa depois nós solta Quando engordar nós vamos buscar Pegar ai se tem esse meio magro Vamos soltar pra pegar depois Ele soltar Depois ele achava Aí limpar o chão aqui debaixo do pé de pau Eu já contava no teu Não tatu Não tatu É aquele mesmo daquele dia É cacorro Vou fazer um negócio Vou fazer um negócio Agora um cachorro descer ai Faz gosto Eu ia descendo pro sertão Quando eu ia descendo na ladeira Levanta o chapé O chapéu Por que ele anda perto Deu perto do cavalo O cachorro suntou o negócio A onça ia subir na ladeira E eu ia descendo Agora está sem rei O cachorro desceu O cachorro O cachorro se aperriou tanto Que ele não fez no latim não Fez fogal Aí acho que a onça disse Rapaz Acho que a outra onda Quebou de banda Quebou de banda Uma peste e eu passei Valeu o cachorro Agora eu vou fazer um negócio a você Uma onça daquelas pesadas Essa ambarança do boi acho que dava um 490 a 500 Agora era uma onça Que mentira Mentira? Mentira? Essa daí eu vim Só saia a mesma Que eu ganhei dois cachorros Vai dar muita do cavalo Eu vim de cavalo Vim com dois cachorros Um grande e um pequeno Escapalhamento desagradável Mentir perto dele Quando vocês for botar essa mentira Aí botar de bebê Eles se perdem É você fala Pode encontrar Conta daquilo que tu pegou No carrinho Aí com o cachorro grande e o pequeno Como eu Avistaram a onça aí E cai para lá os dois O cachorro velho grande Ficou só que nem esse teu rando Pô não E o pequeno encolado na onça Como é que ele pode? Cachorro desse Desse tamanho Encolado na onça E esse grande aqui Se cagando todo E se mirrando Eu cheguei lá para perto Que cutuquei o cachorro Para botar era morto Morreu demais Morreu demais Não deu tempo Foi o homem em cima Morreu Eu ia descendo Eu ia descendo Eu ia descendo Pro sertão Estúdio E olhar o gado lá embaixo Aí Descei na ladeira Contou da mentira Passei De lado Uma noite assim Uma noite escura E o cagando reinado Mesmo animado Mais inteligente O carro assuntou O negócio na moita O carro assuntou E eu Despreparado Passei Eu passei Um tiquinho Que juntou um metro na frente Ficou tipo sacoando Querendo rotar para trás Assuntando a moita Não diga aí tem coisa Não diga aí tem coisa Não diga aí tem coisa Quando eu volto para trás Eu voltei na rede do carro O carro voltou O carro voltou O carro voltou De sapatinho As mãos no meio dessa noite O patinho O onço do lão preto Acho que era desse Não é do chão Pra mesa aqui Acho que era assim Aí o cara disse Para essa onça Aí desce Aí o rei Aí meu patrão Vinha na ladeira Embarca assim Aí deu o grito Que o rei gosta de negócio Pega o bezerro Pega o bezerro Pega o bezerro Pega o bezerro Aí eu com uma peste Aí eu tirando das mãos Com essa onça E eu dava galão Por cima do pé do carro Ele rinha também Os cabelos do busteiro Ele dava salto Por cima do pé Ele tirou tudo Todo dia Calou Mente mais Vem na loja Que eu estou achando bom Eu não menti É papai Aí Aí Quando chegou perto do barreiro Amarrei Alô preto Amarrei Amarrei A bica Ela deu uns quatro Nove A bica Ele já estava mal Para os mãos passando Aí chegou o rei O rei Aí meu filho Pegou o bezerro De bezerro É uma peste não Sabe que Os estudo do tamanho do cão É meu filho Parece que é um boi Que está estuando Eu disse Boi não vem para cá não Porque o negócio está mal assomado Aí Passei lá Faca na corda A bicha entrou na mata Com uma peste Eu só me derrei para cá Para criar para a cruza Com o carro com os meus Que eu tenho lá Por causa da ambiental Passou lá em casa Mas se não Dá vontade Pô Pô É ambiental Presegue o cuidado Porque o negócio Mal assomado Tamo aqui em Paulo Ribeiro O processo Ela é da perna Ela é roda Bora Cama Bora E aqui Passei aí Passei aí Passei dessa Tomando essa daí Olha o Pepe aí O Pepe Chama Chama na toada agora Para você Não chama na toada aí não Para você mulher Quer chamada de matuta Não se estranhe não Não se estranhe não Você é comparada Um brilhinho É de carcaça desse aqui Mata Show papai Chama Chama Cabo chegou A gente acha Acho interessante é o pica-pau Fura miolo de angico Tem uma pancada seca Taca-taca Tipo-tico Nem senta não de cabeça Nem quebra a puta do bico Botai mais Aí o matuta aí Ta encostado aí Aí disse eu também saio mano Mas diga Acho interessante é a burra A bicha gosta de vadia Treve e solta com jumento Lá é rovaro todo dia Nunca tomou comprimidos também Eu também nunca pego uma criança Os caras estavam fumando filhos e comendo uma criança E aí, era dia das mães Era dia das mães, aí Os caras agora vem, epa, vamos fazer rima aqui Aí tem um bebe perto, mano Tem um bebe perto, aí Bebe aí, pode fazer aí que tem porra aí Aí, o primeiro começou O que que tá bom agora? Aí O primeiro começou Comparo minha mãe igual a Nossa Senhora Quando eu tô alegre ela ri Quando eu tô triste ela é fora Sei que vou morrer por dentro quando ela morrer por fora Aí o outro agora é eu Aí começou Aí O outro em medo O Deus A morte matou a mamãe Lhe tirou dessa agulha Tirou ela dessa terra do sustentimento que vivia A morte vai comer mãe uma vez Tipo, aí comia todo dia Eu já derramei a cacaça Não deu vontade de beber Agora eu vou fazer um pedido e você vai ter que fazer Ficando investigado aqui Não Não Agora eu vou fazer aquela toada que você inventou Pra Pra Carlinhos Renan Você é filho do neto de Wanda Por os caminhos que ele vai Você nunca É de Carlinhos Renan Me deu uns papel Igualmente um traféu Eu tô guardando na vara Carlinhos Se você quer roupa estrada Só um Filipe Filipe só mandou Tu mandou pra ele Fala que fala hein Renan Foi só um Só um Canta aí Nós estamos aqui hoje Ei Ei Eu faço um verso na hora Que eu não perdo a esperança Falo de um amigo vaqueiro Que se sim deixou herança Peço um grito dos amigos Para o grande Carlinhos Renan Para o grande Carlinhos Renan Se a partiu pra eternidade Foi um homem dos testados Digo de toda verdade Para os amigos e companheiros Hoje só resta saudade Digo com agilidade Me preste muita atenção Foi bom homem Bom amigo das quebradas Do sertão Quando eu falo Nel lugar do berre O cavalo rincha no murão Eu vou É a atuada de um caba O caba foi bufarró O caba foi bufarró e encontrou uma negra lá Vai se foda, vai no meio da... O que quer dizer? O caba foi bufarró O caba foi bufarró O caba foi bufarró O caba foi bufarró Eu vi ali me expurro Entrou com o riado Saiu bem aqui O caba foi bufarró Tanto que ao invés de ir atrás do riado O riado era quem ia atrás dele Passou É Eu dei uns três gritos Acho que ele mora Abasteceu no posto e tirou Agora cantar aquela música O que foi, Edu? Fui numa festa No sertão pernambucão Eu não tirei nenhuma raca e não rodo nada Não Pega outra na reladeira Tem um caba que foi bufarró Ele encontrou uma negra lá Depois de uns três anos Ele topou ela de novo Um três anos não Bem quinze anos depois Ele topou ela de novo Não é mentira não O caba saiu bufarró Aconteceu com meu irmão Eu vou sair de forró aí Eu disse Parei de frente a um forró Num barraco de um moreno Pedi 4G com dois refrigerantes pequenos Avistei uma mulher olhando e fazendo aceno Um tragui sem confiança E o dedo sem aliança Do seu lado uma criança De um dez anos mais ou menos Me veio lembrança de alguém Mas achei bem diferente Admirei um menino Bonito mas descontente Descalço sujo praquivo Comendo um carro quente Parecido com quem nasce Na sombra da minha face Embora eu nunca pensasse Que fosse nem meu parede Quando eu mudei a vista Um menino sofredor Obedecendo a mãe dele Fez papel de portador Chegando aonde eu estava Me disse assim por favor E meu acanhado até Ainda disse seu Zé Aquela mulher em pé Mandou chamar o Senhor Acompanhei um menino Recebendo saudação Dei boa noite a mulher E segurei na sua mão Perguntei quem é você E ela me disse pois não Eu sou aquela infeliz Que você fez meritriz Depois que fez o que que Me abandonou sem razão Mamãe morreu faz seis anos Tenho pai mas não me quer Peço muito e me dão pouco E agradeço a quem me der Ser meritriz eu não quero Sou uma pobre mulher Mal calçada e mal vestida Sem exposição na vida Assim vou levando a vida Até quando Deus quiser E ainda me falou chorando Tem dias que eu não almoço Padece que nem lhe conto Trabalho que nem lhe costo Sem meritriz eu não quero Ficar com outro eu não posso Temendo a cruz do destino Perante a Jesus Perguntei esse menino Ela respondeu é nós Esse menino é o marco Da nossa podre união Tão pobre que tem dez anos E ainda hoje é pagado Tem doidos que falta rede Tem dias que falta o pão Você sendo pai acuda Dê pra escola uma ajuda Que esse pobre não estuda Porque não tem condição Dei o dinheiro ao menino Dei o dinheiro ao menino Recebendo as feição dela E ele recebeu chorando Meu coração quase gela Tanto tive pena dele Quanto tive pena dela E ela tem parte que tristonha Numa revolta medonha E eu calçado de vergonha Com que cara olhar pra ela Aí olhei para mim Um gigante tão latindo Sempre tive a vida bela Ser filho de pai granfim Mas fiz um papel horrível Fui ri de mim Fui cretinho Sempre eu tive a vida bela Por ter feito mal a ela Dividi meu bem com ela E tomei conta do menino Sempre tive a vida bela Por ter feito mal a ela Dividi meu bem com ela E tomei conta do menino Uhuuuh Léo escuta Léo escuta Agora você aí Canta uma que eu escutei No alto Canta um Canta um Canta um Eu sei quando você fala De Chico Ornel E não da boa Chico da boa Que batom oré aí Esca o padre João Câncer Revo essa doada Canta aí pra nós escutarem Agora é bonito aí Escuta aí Marquinhos Escuta essa do Léo Isso daí é da minha autoria Fala do pai João Câncio quando acordou ele falou Eu sei do arroz de Marcelo Fala do pai João Câncio 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 Fala do pai João Câncio